A palavra para discutir o deputado Rogério Corrêa. Dizem a oposição que começa mal, com factoides, mimimi e choradeiras de quem perdeu a eleição. Vamos baixar a bola e discutir as coisas da forma que precisa ser feita. Eu quero aqui que conste na ata, senhor presidente, que estamos parabenizando o governador Fernando Pimentel pela sua posse, uma eleição democrática onde foi vitorioso no primeiro turno, e que já, no mês de janeiro, convida e convoca os deputados a estarem trabalhando. E, nesse sentido, estamos aqui recebendo mensagens importantes do governador do Estado. Antes de falar dessas mensagens, eu gostaria de dizer, vossa excelência também, que o governador Fernando Pimentel garantiu o pagamento, amanhã e depois, de todo o funcionalismo público, apesar das dificuldades e da herança maldita encontrada pelo governo anterior no Estado de Minas Gerais. De uma dívida que, em 2015, aumenta, porque a Assembleia aprovou, com o nosso voto contrário, diversas dívidas que começarão a ser cobradas e pagas apenas em 2015, apesar disso, o governador Fernando Pimentel solicitou da equipe que fizesse todo o esforço e mantivesse religiosamente o calendário do servidor público, que receberá, e é a notícia que nós damos para tranquilizar o servidor público de Minas, o salário do deputado Caixa em dia. Claro que o salário pequeno, um salário ainda inferior ao que nós gostaríamos e que, certamente, haverá muita melhora nesses quatro anos, que é o salário do choque de gestão, o salário da gestão antidemocrática, o salário que os neoliberais pagam ao servidor público pelo descaso que tem com o Estado. Mas receberão em dia, conforme comprometido pelo governador Pimentel. Algo importante, que o governador agora começa, desde já, a cumprir os compromissos e coloco agora secretarias para o nosso povo, secretarias essas que são da agricultura familiar, secretaria importante também que nós temos, senhor presidente, para os mais pobres. Quero saudar aqui a presença do deputado federal Nilmari Miranda e, enfim, saudar ao nosso querido governador Pimentel e aos deputados que compareceram. Quero agradecer a todos e, por isso, senhor presidente, agradeço e espero que essa mensagem seja lida e que a Assembleia comece a apreciar o projeto.